Estamos aqui com o André, o autor do gol, da vitória de hoje, dia 6 de maio de 2012. André, fala aí, você empatando em partida 4x4, com a vitória de hoje 1x0. Fala aí do gol aí, André. Quatro jogos aí sem marcar, né? Hoje, graças a Deus, teve a oportunidade de abrir o placar e empatar a partida aí pro amarelo e vamos chegar lá, se Deus quiser, no mês de junho aí, com a vitória na frente ou duas. Meio demais, meio demais. Com certeza, Deus quiser. Foi bom aí, graças a Deus, ajudou a equipe, tudo de bom. Falou. Vamos aqui com o Beto. Beto, e aí Beto, fala aí Beto, a partida aí. Foi aí. A partida muito movimentada. Hoje a gente mostrou que a gente tem capacidade de ganhar qualquer time que vier aí. E assim, sempre respeitando, não nos prezão do adversário, mas a gente mostrou que a gente tem capacidade quando o campo precisa jogar, a gente joga nossa bola, a gente sabe jogar. E com a vitória hoje, tá tudo empatado hoje. Quatro vitórias pra cada lado. É, a gente nunca ficou atrás pela primeira vez esse ano, a gente sempre tá na frente, quer dizer, é surpresa pra gente, mas agora a gente vai novamente tomar o topo, a gente vai chegar lá. Valeu Beto, beleza.